Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. O Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da Universidade Fevale, em parceria com a Receita Federal, irá disponibilizar à comunidade um plantão de atendimento para auxílio no preenchimento da Declaração do Imposto de Renda, nos meses de março e abril. Sob a coordenação da professora Margarete Aparecida Moraes, do curso de Ciências Contábeis, os atendimentos acontecerão nos dias 16 e 30 de março e 13 e 20 de abril, das 15h30 às 20h, no prédio Lilás do Campus 2 da instituição. Os atendimentos devem ser realizados pelo e-mail margarete.fevale.br Legenda Adriana Zanotto O sol forte não é impedimento para essa garotada praticar o esporte preferido deles. Das 14 modalidades oferecidas neste Centro Olímpico da Cidade Estrutural, em Brasília, o futebol é o mais disputado. O David é atacante. E a inspiração para fazer gols está na camisa que ele veste. Tenho um sonho de ser jogador e o mestre que é meu ídolo. E Yuri treina todos os dias no Centro Olímpico, que fica na frente da casa dele. E o menino tem um diferencial. Joga em todas as posições. Jogo lateral, ponta. Porque para ser jogado de tibol não pode saber só uma posição, né? Tem que saber mais três. Então, estou aí aprendendo. Uma das inspirações para David e Yuri de que é possível ser um jogador profissional está bem pertinho deles. O gerente pedagógico do Centro Olímpico foi jogador profissional por 12 anos. Eu tive a oportunidade de disputar campeonato paulista da primeira divisão, libertadores da América, campeonatos brasileiros da primeira divisão, sul-americana e também acabei jogando fora do país, nos Emirados Árabes. Então, para mim foi muito bacana e o começo foi sonhando como toda criança. E o governo federal quer incentivar a prática do futebol de base em todo o país. Para isso, o Ministério do Esporte lançou o programa Seleções do Futuro. Destinado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com prioridade para meninos e meninas da rede pública de ensino. Os Seleções do Futuro têm seis categorias divididas de acordo com a idade dos alunos. Cada núcleo pode ter, no máximo, 200 beneficiados. As atividades vão ser no contraturno escolar. Os alunos matriculados no programa vão fazer treinamentos no mínimo duas vezes por semana. E o tempo das atividades não pode ser inferior a 90 minutos. O projeto piloto foi anunciado pelo ministro Leonardo Pisciani. Inicialmente, são 14 núcleos de 11 cidades de Minas Gerais. Mas a meta é expandir para o resto do país. Publicamos em diário oficial o chamamento público. Para que as cidades de todo o Brasil possam apresentar as suas propostas e aderir a esse programa que tem o futebol. A maior paixão do nosso país. A maior das nossas modalidades esportivas como carro-chefe. Como objeto principal. O Seleções do Futuro pode ajudar os adolescentes que sonham com uma carreira profissional no futebol. Como o Daniel. A gente aprende muito aí. Com o professor. Vou realizar meu sonho. Ser jogador de futebol. É importantíssimo a criança ter um local seguro. Com profissionais qualificados e adequados. Para trabalhar não só a parte esportiva. Mas essa parte da formação do cidadão. As Forças Armadas estão atuando para poder liberar na localidade que for pedido pelos órgãos de segurança. A gente libera os policiais a prestarem uma outra tarefa. Que é o cumprimento de decisão judicial. Ou o policiamento extensivo. E não se preocupam com a parte de segurança externa. Para isso a gente faz o cerco. Esse cerco é justamente o objetivo principal. E a gente tem alcançado esse objetivo sem efeitos colaterais. Porque em todos os momentos que nós estamos atuando de forma integrada. As Forças Armadas e as Forças de Segurança. E a população em total segurança. E a população em bliver em torno a em 30 anos. O ensino religioso está previsto na LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. A disciplina é ofertada no ensino fundamental e a matrícula do aluno não é obrigatória. A lei considera a religião parte integrante da formação básica do cidadão, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e veda o proselitismo religioso, ou seja, a lei proíbe a doutrinação. Pela decisão do STF, o ensino religioso nas escolas públicas pode ter, sim, caráter confessional, ou seja, as escolas podem seguir os ensinamentos, costumes e rituais de uma religião específica. Também fica autorizada a contratação de religiosos para ministrar aulas. Caroline Garcia é analista de entretenimento e treinamento. Ela, o marido e os dois filhos se autodeclaram pagãos, mas isso não significa que não tenham religião. Eles têm influência druida, celta e também kardecista. O ser humano usa a religião para explicar o inexplicável desde os primórdios dele. E através da religiosidade, através da maneira como a pessoa se relaciona com o inexplicável, aí tu vem trazendo filosofia, antropologia, até a sociologia, o comportamento social, normativo da pessoa. Mas pelo fato de acreditarem nos valores humanos que a religião reforça, a família é contra o caráter confessional dado ao ensino religioso pelo STF. Se um colega meu é de uma religião diferente da minha, eu vou respeitar de qualquer jeito. Mas eu também não sou obrigado a ficar aprendendo sobre aquilo. Se eu sou de outra religião, eu vou querer aprender sobre aquela minha religião. Eu acho errado, porque cada um tem sua religião. E uma escola só para católicos é muito errado. Porque a gente vive num país que tem liberdade para ser da religião que tu quiser. Professor de Teologia e Filosofia da Escola de Humanidades da PUC, Bruno Birk, é bem pragmático quanto à decisão do STF. Ele lembra que não existe licenciatura para o ensino religioso. Outro problema vai ser evitar que os envolvidos superem o fundamentalismo religioso. A preparação profissional também depende da sociedade e também das instituições superiores como tal. De fato, nós não temos, ou muito poucas iniciativas, de termos licenciatura para professores de ensino religioso. E o ideal seria realmente encaminhar para isso, de formar pessoas com habilidade em termos de trabalho na educação e também de ter o conhecimento das tradições religiosas. A vice-presidente do CEPERS é taxativa. Segundo ela, a decisão do STF é um retrocesso. Nós entendemos que a religiosidade de cada um deve ser respeitada. Agora, a escola não pode servir a uma religião, porque tu limita o conhecimento apenas a um viés. E ainda mais porque tu possibilita que religiosos, que nem sempre têm a formação didático-pedagógica, entrem para dentro da escola para fazer proselitismo religioso. A decisão do STF não muda o caráter facultativo do ensino religioso. O aluno pode escolher assistir ou não às aulas. O queijo fica ali guardadinho e com o tempo o sabor é refinado. Cada peça se torna única e essas características têm feito do queijo artesanal um ingrediente apreciado pela gastronomia. Normalmente, se você pegar e ir ao mercado, no mercado que vende queijo, aqueles queijos brancos, e se você cortar, você vai sentir muita diferença de sal e de acidez. Muito pouca diferença em intensidade de sabor. Porque essa intensidade de sabor, ela só se apresenta depois de 25, 30 dias. É aí que o queijo se apresenta gastronomicamente. O chefe de cozinha, Eduardo Maia, é idealizador de um projeto para a valorização de pequenos produtores e dos sabores típicos das regiões de Minas. Quem é um produtor de queijo? Normalmente é o dono da fazenda, da fazendinha, com a mulher. Ele cuida do gado e tira o leite. A mulher ajuda apertando o queijo, fazendo o queijo. É um casal. Eles têm 15 vaquinhas, 20 vaquinhas. Eles produzem aproximadamente 10 a 15 queijos por dia. Gente, nós temos que valorizar esse cara. Nesta fazenda, que fica em Jaboticatubas, região metropolitana de Belo Horizonte, Dakna fabrica queijos tipo mussarela e frescal. A diferença desse industrializado é que o artesanal, você não usa a química para a conservação. Você não usa conservante, você não usa corante. Aqui a produção de queijo nos períodos mais secos é de cerca de 15 unidades por dia. Atividade que gera renda para oito pessoas. A produção é vendida em uma feira e supermercados da região. Mas a lei que não diferencia pequenos e grandes produtores, acaba dificultando a possibilidade de crescimento. Mesmo que os produtos estejam dentro dos padrões da vigilância sanitária municipal. Para vender a produção em outros estados, é preciso conseguir uma certificação específica. A produção, sendo artesanal, o IMA tem uma série de exigências, de critérios que tornam inviável para o pequeno produtor. Então, assim, a questão do registro para nós, ele é excludente, porque exclui quem produz e exclui quem quer consumir. O não cumprimento das exigências para comercialização entre estados gerou recentemente um grande prejuízo para Roberta Sudbach. A Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro recolheu 160 quilos de alimentos do estante da chefe de cozinha durante o Rock in Rio. Com origem em Pernambuco, não possuía um registro CIF, Serviço de Inspeção Federal, para comercialização no Rio de Janeiro. A polêmica sobre a comercialização do queijo chegou à Brasília. O deputado federal mineiro, Fábio Ramalho, promoveu um encontro com produtores artesanais e tem cobrado uma nova legislação para o produto. Em 2006, a gente teve o avanço e a implantação do SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção, que veio ultrapassar um pouco essas barreiras. Então, a partir do SISB, o Estado ou o município que quiser ter uma equivalência de inspeção com o Ministério da Agricultura, ele pode solicitar, é um sistema voluntário. E aí, a partir do momento que o Ministério da Agricultura audita ou o serviço de inspeção estadual ou municipal, ele pode considerar que aquele serviço é equivalente ao federal. Antigamente, os filhos desses fazendeiros, produtores de queijo da Canastra e de outras regiões, principalmente a Guarda Canastra, que teve mais destaque, eles saíam das suas pequenas fazendas e iam trabalhar na cidade, iam trabalhar no comércio, com a valorização, com essa autoestima, melhorando a autoestima das pessoas. Esses caras são todos voltando a identificar. Na RCP, você acompanha séries de estudo. Sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A Feiticeira. Aqui na RCT você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCT. Rede Comunidade de Televisão. Alô amigos do nosso Jornal da RCT. Voltamos a falar aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul de Capão da Canoa dos estúdios do nosso Canal 6. Entre o mar e a lagoa nós temos a nossa Capão da Canoa. E Capão da Canoa vive momentos muito bons. Realmente momentos maravilhosos aí com a chegada de muitos turistas. Temos aqui argentinos, uruguaios, paraguaios. Nós temos muitas pessoas que vieram participar de um grande evento. O Open de Patinação que está acontecendo no ginásio de esportes Otto Birnen. Além disso também muitos eventos a beira-mar. A Prefeitura Municipal de Capão da Canoa está apoiando através do secretário Ayubi. Muitos eventos e eventos é claro também aquelas pessoas que vêm e trazem sugestões, ideias para a ocupação da nossa beira-mar de Capão da Canoa. Um deles é o nosso Canal 6. A nossa rede litoral de televisão que está auxiliando, promovendo muitos eventos. Dia da Criança, Semana da Criança, a Gelfs, por exemplo, que é uma das sorveterias mais requisitadas que nós temos aqui em Capão da Canoa, em vários pontos. Na CPE está realizando uma promoção, uma super promoção para as crianças e mesmo para os adultos a R$ 2,00. Mas vejam só, na Semana da Criança, R$ 2,00 o sorvete. Vale a pena ou não vale a pena? Claro que vale a pena é o Festival do Sorvete no dia, na Semana da Criança, através da nossa Gelfs. Era o que nós tínhamos aqui diretamente de Capão da Canoa, dos estúdios do Canal 6. A emissora aqui no litoral que ocupa a sexta posição entre todas as emissoras da NET em Capão da Canoa e também em Shangri-La. Daqui, Angelo Galeardo para o Jornal da RCP. Daqui, Angelo Galeardo para o Jornal da Criança, R$ 2,00 o sorvete. Daqui, Angelo Galeardo para o Jornal da Criança.